Nós estamos de volta com o Bande Cidade e hoje é dia de festa no futebol catarinense, um dos maiores clubes do estado está de aniversário. É o Havaí que completou hoje 97 anos de uma belíssima história. Fundado no dia 1º de setembro de 1923, hoje o Havaí Futebol Clube comemora 97 anos de história. Atualmente, o clube está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro e está na 12ª colocação. Na história, o Havaí é o time que obteve a melhor colocação entre os catarinenses na Série A e chegou em 6º lugar em 2009. No Campeonato Catarinense, o clube foi campeão 17 vezes, o último em 2019. Em 1998, o Leão da Ilha conquistou o título nacional ao ser campeão da Série C. Comemorando 97 anos, o clube tenta o quarto acesso consecutivo à elite do futebol nacional. Mas por conta da pandemia do novo coronavírus, o clube não vai poder realizar atividades presenciais para comemorar os 97 anos. Mas este motivo não impede que as comemorações sejam feitas. O torcedor pode demonstrar todo o seu carinho e amor pelo Leão através das redes sociais. O clube lançou uma promoção para os torcedores postarem vídeos, desejando feliz aniversário ao clube e marcar as redes sociais do Leão. Alguns desses vídeos vão ser reproduzidos nos canais oficiais do Havaí. A gente está passando aqui para desejar um feliz aniversário para o maior clube de Santa Catarina. O único clube da ilha de Florianópolis. E como bom torcedor e também maior ídolo da torcida Azurra, o ex-jogador e atual diretor de futebol Marquinhos Santos passou para dar aquele alô para comemorar os 97 anos do clube. Fala nação Havaiana. Passando aqui para desejar um feliz aniversário para o nosso clube de coração, Havaí Futebol Clube. Clube de muitas glórias, muito sucesso. Aonde eu tive o prazer de iniciar minha carreira. De o Havaí poder abrir as portas para mim. Sou muito agradecido por ter feito parte dessa grande história até hoje de 97 anos do Havaí. Um clube que, como eu te falei, abriu as portas para mim. Então, só tenho a agradecer. Muitos anos de vida e cada vez mais sucesso. Parabéns ao Havaí. E é hora de falar da Série B do Campeonato Brasileiro. A sétima rodada da competição tem sequência nesta terça-feira com times catarinenses em campo. Vamos ver os jogos aqui no Telão do Bande Cidade. Hoje, às 8h30 da noite, na Arena Condá, a Chapecoense enfrenta o Juventude de Caxias do Sul. E mais tarde, às 9h30 da noite, o Figueirense vai medir forças contra o Náutico. Jogo marcado para o Estádio dos Aflitos na capital pernambucana, Cidade do Recife. Os dois times, Chapecoense e Figueirense, vêm de resultados ruins na rodada anterior. A Chapecoense perdeu fora de casa e o Figueirense empatou no Scarpele. Agora é hora de buscar a reabilitação. Depois de deixar escapar a vitória contra o Cuiabá e levar a virada nos acréscimos na última rodada, a Chape quer uma boa recuperação hoje dentro da Arena Condá. Em casa, o Verdão do Oeste ainda não perdeu, está invicto. São duas vitórias em dois jogos disputados pela Série B. E para o jogo de hoje, o técnico Humberto Louser vai ter três desfalques. Os atacantes Paulinho Mocelin e Anselmo Ramon, que estão suspensos pelo terceiro amarelo, e o lateral direito Ezequiel, que foi diagnosticado com lesão na parte posterior da coxa direita. Já o lateral esquerdo, Alan Rússio, se pronunciou sobre os rumores de uma possível transferência para o Havaí e disse que fica na Chapecoense. Essa proposta chegou até mim, a gente analisou essa proposta em comum acordo. A gente achou melhor a minha permanência pelo momento que o clube vive, pelo momento financeiro que o clube vive, pela história, por tudo que se envolve. Então, estou feliz aqui, dei preferência para o clube. O Figueirense terminou a preparação para o jogo contra o Náutico com um treinamento no início da noite desta segunda-feira. Depois de um empate sem gols contra o Confiança na última rodada, o Alvinegro busca a segunda vitória na Série B e chegou confiante em Recife. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que foi feito de bom, né? Essa agressividade, essa posse de bola sendo recuperada rápida, isso é importante. O Figueirense está na décima terceira posição com cinco pontos em cinco partidas disputadas e leva vantagem no histórico de confrontos contra a equipe pernambucana, que ocupa a décima primeira colocação. São 15 jogos, seis vitórias do Náutico e sete vitórias do Figueirense. E hoje foi realizado o sorteio dos jogos da quarta fase da Copa do Brasil. O representante catarinense, que é o Brusque, vai enfrentar o Ceará na briga por uma das vagas. O primeiro confronto vai ocorrer no dia 16 de setembro no estádio Augusto Bauer, em Brusque. A partida de volta está programada para o dia 23 de setembro na Arena Castelão, em Fortaleza. Setembro começou e a cor do mês é verde, tudo para simbolizar a luta contra o câncer de intestino. Santa Catarina é um dos líderes, é a líder nacional, infelizmente, em novos casos no Brasil. Entramos no mês de setembro fazendo um alerta e a prevenção contra o câncer de intestino. É a campanha Setembro Verde. Segundo dados divulgados pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, Santa Catarina tem a maior taxa de incidência da doença para cada 100 mil habitantes. O Estado lidera o ranking de novos casos no país. Os números mostram que a cada ano o câncer de intestino está crescendo. No nosso Estado, em Santa Catarina, as estimativas do Instituto Nacional do Câncer em 2018 apontavam para 1.200 casos novos naquele ano. As estimativas publicadas agora em 2020, para 2020, falam de 2.350 casos. Um grande aumento em dois anos. O câncer coloretal é uma doença tratável e frequentemente curável. Tudo vai depender muito, principalmente do tamanho, a localização e a extensão do tumor. O tratamento inicial é a cirurgia, porque a doença pode se espalhar atingindo outros órgãos. Aí as chances de cura diminuem. Isso mostra a importância das pessoas procurarem o quanto antes o diagnóstico precoce. Na grande maioria dos casos, quando ele surge, ele surge na forma benigna, chamada pólipo, que pode ser removido pela colonoscopia. Então, se você tem acima de 45, 50 anos, tem algum sintoma, tem algum familiar que tenha tido essa doença, procure o seu médico, vamos fazer a prevenção, vamos vencer essa doença. Em 2016, a Iliane Alves Machado foi diagnosticada através do exame da colonoscopia, que estava com um câncer avançado. A partir daí, começou a luta contra a doença e a realização de cirurgias. Hoje, com 53 anos de idade e totalmente curada, ela reforça a importância da campanha Setembro Verde e para o alerta ao câncer de intestino. Se não fosse esse exame, eu não estaria aqui conversando com vocês. Eu já fiz quatro cirurgias. Estou tendo a chance de continuar o meu tratamento, de continuar ajudando na campanha do Setembro Verde. Pense bem nisso. Se ajude, se ame. Isso eu peço sempre a todo mundo. Se ame em primeiro lugar. Você vai estar mais feliz, mais tranquilo com a sua saúde. E é isso. Ficamos por aqui com o Bande Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Fique ligado. A gente encerra a edição de hoje com imagens ao vivo de Florianópolis, capital de todos os catarinenses. Chove neste momento e a temperatura está amena. Forte abraço. Obrigado pela audiência. Boa noite e até amanhã. Tchau. Tchau.